Aproveite todas as sensações, sinta a chuva te molhar E quando o sol chegar, deixa esquentar Tenha dentro do seu coração, pureza e verdade O que você transmite, volta com intensidade Quando não souber o que pedir, peça a felicidade Quando não souber o que doar, doe sua metade E depois vai sentir a energia e satisfação de ver nascer um novo dia